Bem-vindo ao canal Oração para Dormir. Escreva nos comentários os nomes das pessoas que precisam ser abençoadas. Recolheremos esses nomes um a um e colocaremos em nossas orações diárias. Todas as orações trazidas neste canal são canalizadas pela espiritualidade maior, para sua bênção e conforto. Esse vídeo foi feito para ouvir dormindo. Deixe o vídeo tocar enquanto dorme e sinta as transformações poderosas em sua vida. Conjuntamente, deixe um copo de água ao seu lado e tome após a oração ou ao acordar. Para melhores resultados, ouça o vídeo até o fim por 21 dias seguidos. Faça com fé que o milagre virá. Quer receber nossas orações via WhatsApp ou Telegram? Clique no link abaixo no primeiro comentário fixado no vídeo. Gratidão. Oração de cura Bezerra de Menezes Neste momento, rogo-te, com enorme devoção e carinho, o amparo de seus benfeitores espirituais. Venho diante de ti, médico do céu, pedir a cura do meu corpo físico e espiritual. Concede-me o remédio necessário para curar as chagas da minha alma. Agradeço sempre por todo apoio concedido, por todos os momentos de consolo que tenho recebido. Bençãos, sinais e orientações passadas por vossos missionários da luz. Recaia sobre mim vossas energias curativas de amor e paz. Que nesta noite eu seja abençoado. Que eu possa refletir sobre o que eu preciso mudar. Qual estrada devo seguir? E qual atitude devo tomar? Peço que eu possa ter uma noite de sono tranquila e edificante. Que eu possa sentir a presença dos meus mentores e protetores espirituais. Que a minha água venha a ser fluidificada com o remédio que necessito para a minha cura. Eu agradeço por tudo o que recebo e venha a receber. Meu anjo protetor, mentores espirituais e demais simpatizantes ao meu ser. Estejam comigo, amparando-me e protegendo-o de qualquer terror noturno. Que a minha casa seja abençoada por Deus e seus emissários de luz. Revitaliza minha alma e o meu espírito. Pacifica-me para que eu possa ter uma noite tranquila e transformadora. Acalma minha mente de pensamentos negativos. Relaxa o meu corpo para que eu possa acordar amanhã revitalizado e proativo. Animado esteja para servir e ser um instrumento de Deus. Daí-me a inteligência mental e emocional que preciso. Para resolver quaisquer discórdias. Retira a angústia, a desesperança, a ansiedade e o arrependimento. Dai-me a paciência, a esperança, a tranquilidade e o equilíbrio à minha alma. Conceda-me o dom do entendimento para que eu possa entender o que eu preciso fazer. Que essa noite eu possa refletir sobre o que eu preciso melhorar como pessoa. Como posso ser útil ao próximo, promovendo a caridade e sendo gentil com os meus semelhantes. Abrindo um sorriso às crianças e aos idosos. Exemplo vivo de como amar. Rogo-te para que eu possa conquistar tudo o que eu quero de forma honesta e justa. Respeitando meus pais, filhos e irmãos. Que eu possa ser curado pela luz do entendimento e da verdade. Atitudes más levam a pensamentos negativos. Retira maus pensamentos do meu ser. Eu perdoo aquele que possa estar me atormentando. Concede-me a paz de espírito e a perseverança para vencer. Queridos amigos espirituais, agradeço-lhes por vossa presença em meu lar. Auxiliando amigos, encarnados e desencarnados. Fluidificando a minha água e pacificando o meu ser. Livra-me de preocupações e conflitos. Reduca minha mente e o meu espírito. Protege-me esta noite. Concede-me o dom da cura. Fluidifica a minha água e toca o meu ser. Celeste amigo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Neste momento, rogo-te, com enorme devoção e carinho, o amparo de seus benfeitores espirituais. Venho diante de ti, médico do céu, pedir a cura do meu corpo físico e espiritual. Concede-me o remédio necessário para curar as chagas da minha alma. Agradeço sempre por todo o apoio concedido, por todos os momentos de consolo que tenho recebido. Bênçãos, sinais e orientações passadas por vossos missionários da luz. Recaia sobre mim vossas energias curativas de amor e paz. Que nesta noite eu seja abençoado. Que eu possa refletir sobre o que eu preciso mudar. Qual estrada devo seguir. E qual atitude devo tomar. Peço que eu possa ter uma noite de sono tranquila e edificante. Que eu possa sentir a presença dos meus mentores e protetores espirituais. Que a minha água venha ser fluidificada com o remédio que necessito para a minha cura. Eu agradeço por tudo o que recebo e venha receber. Meu anjo protetor, mentores espirituais e demais simpatizantes ao meu ser. Estejam comigo, amparando-me e protegendo de qualquer terror noturno. Que a minha casa seja abençoada por Deus e seus emissários de luz. Revitaliza minha alma e o meu espírito. Pacifica-me para que eu possa ter uma noite tranquila e transformadora. Acalma minha mente de pensamentos negativos. Relaxo meu corpo para que eu possa acordar amanhã revitalizado e proativo. Animado esteja para servir e ser um instrumento de Deus. Daí força ao meu espírito. Recarregando as minhas energias. Para ultrapassar quaisquer barreiras que possam surgir. Daí-me a inteligência mental e emocional que preciso para resolver quaisquer discórdias. Retira a angústia, a desesperança, a ansiedade e o arrependimento. Daí-me a paciência, a esperança, a tranquilidade e o equilíbrio à minha alma. Concede-me o dom do entendimento para que eu possa entender o que eu preciso fazer. Que essa noite eu possa refletir sobre o que eu preciso melhorar como pessoa. Como posso ser útil ao próximo, promovendo a caridade e sendo gentil com os meus semelhantes. Abrindo um sorriso às crianças e aos idosos. Exemplo vivo de como amar. Rogo-te para que eu possa conquistar tudo o que eu quero de forma honesta e justa. Respeitando meus pais, filhos e irmãos. Que eu possa ser curado pela luz do entendimento e da verdade. Atitudes más levam a pensamentos negativos. Retira maus pensamentos do meu ser. Eu perdoo aquele que possa estar me atormentando. Concede-me a paz de espírito e a perseverança para vencer. Queridos amigos espirituais. Agradeço-lhes por vossa presença em meu lar. Auxiliando amigos encarnados e desencarnados. Fluidificando a minha água e pacificando o meu ser. Livra-me de preocupações e conflitos. Reduca minha mente e o meu espírito. Protege-me esta noite. Concede-me o dom da cura. Fluidifica a minha água e toca o meu ser. Celeste amigo espiritual, Doutor Bezerra de Menezes. Neste momento, rogo-te, com enorme devoção e carinho, o amparo de seus benfeitores espirituais. Venho diante de ti, médico do céu, pedir a cura do meu corpo físico e espiritual. Concede-me o remédio necessário para curar as chagas da minha alma. Agradeço sempre por todo o apoio concedido, por todos os momentos de consolo que tenho recebido. Bênçãos, sinais e orientações passadas por vossos missionários da luz. Recaia sobre mim vossas energias curativas de amor e paz. Que nesta noite eu seja abençoado, que eu possa refletir sobre o que eu preciso mudar, qual estrada devo seguir e qual atitude devo tomar. Peço que eu possa ter uma noite de sono tranquila e edificante. Que eu possa sentir a presença dos meus mentores e protetores espirituais. Que a minha água venha a ser fluidificada com o remédio que necessito para a minha cura. Eu agradeço por tudo que recebo e venha a receber. Meu anjo protetor, mentores espirituais e demais simpatizantes ao meu ser. Estejam comigo, amparando-me e protegendo de qualquer terror noturno. Que a minha casa seja abençoada por Deus e seus emissários de luz. Revitaliza minha alma e o meu espírito. Pacifica-me para que eu possa ter uma noite tranquila e transformadora. Acalma minha mente de pensamentos negativos. Relaxa o meu corpo para que eu possa acordar amanhã revitalizado e proativo. Animado esteja para servir e ser um instrumento de Deus. Daí força ao meu espírito. Recarregando as minhas energias. Para ultrapassar quaisquer barreiras que possam surgir. Daí-me a inteligência mental e emocional que preciso para resolver quaisquer discórdias. Retira angústia, a desesperança, a ansiedade e o arrependimento. Daí-me a paciência, a esperança, a tranquilidade e o equilíbrio à minha alma. Concede-me o dom do entendimento para que eu possa entender o que eu preciso fazer. Que essa noite eu possa refletir sobre o que eu preciso melhorar como pessoa. Como posso ser útil ao próximo. Promovendo a caridade e sendo gentil com os meus semelhantes. Abrindo um sorriso às crianças e aos idosos. Exemplo vivo de como amar. Rogo-te para que me dê forças para superar a inveja, a cobiça, o egoísmo e a ganância. Para que eu possa conquistar tudo o que eu quero de forma honesta e justa. Respeitando meus pais, filhos e irmãos. Que eu possa ser curado pela luz do entendimento e da verdade. Atitudes más levam a pensamentos negativos. Retira maus pensamentos do meu ser. Eu perdoo aquele que possa estar me atormentando. Concede-me a paz de espírito e a perseverança para vencer. Queridos amigos espirituais, agradeço-lhes por vossa presença em meu lar. Auxiliando amigos, encarnados e desencarnados. Fluidificando a minha água e pacificando o meu ser. Livra-me de preocupações e conflitos. Reduca minha mente e o meu espírito. Protege-me esta noite. Concede-me o dom da cura. Fluidifica a minha água e toca o meu ser. Celeste amigo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Neste momento, rogo-te, com enorme devoção e carinho, o amparo de seus benfeitores espirituais. Venho diante de ti, médico do céu, pedir a cura do meu corpo físico e espiritual. Concede-me o remédio necessário para curar as chagas da minha alma. Agradeço sempre por todo o apoio concedido, por todos os momentos de consolo que tenho recebido. Bençãos, sinais e orientações passadas por vossos missionários da luz. Recaia sobre mim vossas energias curativas de amor e paz. Que nesta noite eu seja abençoado, que eu possa refletir sobre o que eu preciso mudar, qual estrada devo seguir e qual atitude devo tomar. Peço que eu possa ter uma noite de sono tranquila e edificante. Que eu possa sentir a presença dos meus mentores e protetores espirituais. Que a minha água venha ser fluidificada com o remédio que necessito para a minha cura. Eu agradeço por tudo que recebo e venha receber. Meu anjo protetor, mentores espirituais e demais simpatizantes ao meu ser. Estejam comigo, amparando-me e protegendo de qualquer terror noturno. Que a minha casa seja abençoada por Deus e seus emissários de luz. Revitaliza minha alma e o meu espírito. Pacifica-me para que eu possa ter uma noite tranquila e transformadora. Acalma minha mente de pensamentos negativos. Relaxe o meu corpo para que eu possa acordar amanhã revitalizado e proativo. Animado esteja para servir e ser um instrumento de Deus. Daí força ao meu espírito, recarregando as minhas energias para ultrapassar quaisquer barreiras que possam surgir. Daí-me a inteligência mental e emocional que preciso para resolver quaisquer discórdias. Retira angústia, a desesperança, a ansiedade e o arrependimento. Daí-me a paciência, a esperança, a tranquilidade e o equilíbrio à minha alma. Concede-me o dom do entendimento para que eu possa entender o que eu preciso fazer. Que essa noite eu possa refletir sobre o que eu preciso melhorar como pessoa. Como posso ser útil ao próximo, promovendo a caridade e sendo gentil com os meus semelhantes. Abrindo um sorriso às crianças e aos idosos. Exemplo vivo de como amar. Rogo-te para que me dê forças para superar a inveja, a cobiça, o egoísmo e a ganância. Para que eu possa conquistar tudo o que eu quero de forma honesta e justa. Respeitando meus pais, filhos e irmãos. Que eu possa ser curado pela luz do entendimento e da verdade. Atitudes más levam a pensamentos negativos. Retira maus pensamentos do meu ser. Eu perdoo aquele que possa estar me atormentando. Concede-me a paz de espírito e a perseverança para vencer. Queridos amigos espirituais. Agradeço-lhes por vossa presença em meu lar. Auxiliando amigos encarnados e desencarnados. Fluidificando a minha água e pacificando o meu ser. Livra-me de preocupações e conflitos. Reduca minha mente e o meu espírito. Protege-me esta noite. Concede-me o dom da cura. Fluidifica a minha água e toca o meu ser. Celeste amigo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Neste momento, rogo-te, com enorme devoção e carinho, o amparo de seus benfeitores espirituais. Venho diante de ti, médico do céu, Pedir a cura do meu corpo físico e espiritual. Concede-me o remédio necessário para curar as chagas da minha alma. Agradeço sempre por todo o apoio concedido, por todos os momentos de consolo que tenho recebido. Bênçãos, sinais e orientações passadas por vossos missionários da luz. Recaia sobre mim vossas energias curativas de amor e paz. Que nesta noite eu seja abençoado. Que eu possa refletir sobre o que eu preciso mudar. Qual estrada devo seguir? E qual atitude devo tomar? Peço que eu possa ter uma noite de sono tranquila e edificante. Que eu possa sentir a presença dos meus mentores e protetores espirituais. Que a minha água venha ser fluidificada com o remédio que necessito para a minha cura. Eu agradeço por tudo o que recebo e venha receber. Meu anjo protetor, mentores espirituais e demais simpatizantes ao meu ser. Estejam comigo, amparando-me e protegendo de qualquer terror noturno. Que a minha casa seja abençoada por Deus e seus emissários de luz. Revitaliza minha alma e o meu espírito. Pacifica-me para que eu possa ter uma noite tranquila e transformadora. Acalma minha mente de pensamentos negativos. Relaxe meu corpo para que eu possa acordar amanhã revitalizado e proativo. Animado esteja para servir e ser um instrumento de Deus. Daí força ao meu espírito. Recarregando as minhas energias. Para ultrapassar quaisquer barreiras que possam surgir. Daí-me a inteligência mental e emocional que preciso para resolver quaisquer discórdias. Retira angústia, a desesperança, a ansiedade e o arrependimento. Daí-me a paciência, a esperança, a tranquilidade e o equilíbrio à minha alma. Conceda-me o dom do entendimento para que eu possa entender o que eu preciso fazer. Que essa noite eu possa refletir sobre o que eu preciso melhorar como pessoa. Como posso ser útil ao próximo. Promovendo a caridade e sendo gentil com os meus semelhantes. Abrindo um sorriso às crianças e aos idosos. Exemplo vivo de como amar. Rogo-te para que me dê forças para superar a inveja. A cobiça, o egoísmo e a ganância. Para que eu possa conquistar tudo o que eu quero de forma honesta e justa. Respeitando meus pais, filhos e irmãos. Que eu possa ser curado pela luz do entendimento e da verdade. Atitudes más levam a pensamentos negativos. Retira maus pensamentos do meu ser. Eu perdoo aquele que possa estar me atormentando. Concede-me a paz de espírito e a perseverança para vencer. Queridos amigos espirituais. Agradeço-lhes por vossa presença em meu lar. Auxiliando amigos encarnados e desencarnados. Em toda a paz, a misericórdia. Me perdoe переConcarnados e renascimento. Imercado seja o que eu quero de forma de ignorar. A paz de si é. A paz de novo em em vez. A paz? Eu posso limpar o olho no mundo. Eu posso limpar o olho para a minha bênção. Acho que eu sou. A paz de mim. Eu posso limpar o olho para a sua boca. Ele me perdoe a voz. Eu posso limpar o olho para a minha mente e a minha mente. E o meu espírito. O conflito. Eu posso me manter o olho para a mão na minha mente. Concede-me o dom da cura Fluidifica a minha água E toca o meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento, rogo-te Com enorme devoção e carinho O amparo de seus benfeitores espirituais Venho diante de ti, médico do céu Pedir a cura do meu corpo físico e espiritual Concede-me o remédio necessário Para curar as chagas da minha alma Agradeço sempre Por todo apoio concedido Por todos os momentos de consolo Que tenho recebido Bênçãos Sinais e orientações passadas Por vossos missionários da luz Recaia sobre mim Vossas energias curativas De amor e paz Que nesta noite Eu seja abençoado Que eu possa Refletir sobre o que eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores e protetores espirituais Que a minha água Venha a ser fluidificada Com o remédio que necessito Para a minha cura Eu agradeço Por tudo o que recebo E venha a receber Meu anjo protetor Mentores espirituais E demais simpatizantes E demais simpatizantes Ao meu ser Estejam comigo Amparando-me E protegendo-o de qualquer terror noturno Que a minha casa Seja abençoada Por Deus E seus emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu espírito Pacifica-me Para que eu possa ter Uma noite tranquila E transformadora Acalma minha mente De pensamentos negativos Relaxa o meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado esteja Para servir E ser um instrumento De Deus Dai força Ao meu espírito Recarregando as minhas energias Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam surgir Dai-me A inteligência mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer discórdias Retira Angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Concede-me O dom do entendimento Para que eu possa entender O que eu preciso fazer Que essa noite Eu possa refletir Sobre o que eu preciso Melhorar como pessoa Como posso ser útil Ao próximo Promovendo a caridade E sendo gentil Com os meus semelhantes Abrindo um sorriso Às crianças E aos idosos Exemplo Exemplo vivo De como amar Rogo-te Rogo-te Para que me dê forças Para superar A inveja A cobiça O egoísmo O egoísmo E a ganância Para que eu possa Conquistar Tudo o que eu quero De forma honesta E justa Respeitando meus pais Filhos e irmãos Que eu possa Que eu possa ser curado Pela luz do entendimento E da verdade Atitudes más Levam a pensamentos negativos Retira maus pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa Estar me atormentando Concede-me A paz de espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando A minha água E pacificando O meu ser Livra-me De preocupações De preocupações E conflitos E educa Minha mente E o meu espírito Protege-me Esta noite Concede-me O dom da cura Fluidifica A minha água E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Rogo-te Com enorme devoção E carinho O amparo De seus benfeitores Espirituais Venho Diante de ti Médico do céu Pedir a cura Do meu corpo físico E espiritual Concede-me O remédio necessário Para curar as chagas Da minha alma Agradeço-os sempre Por todo apoio Concedido Por todos os momentos De consolo Que tenho recebido Bençãos Sinais e orientações Passadas Por vossos Missionários Da luz Recaia sobre mim Vossas energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja abençoado Que eu possa Refletir sobre o que Eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores espirituais Que a minha água Venha a ser fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha receber Meu anjo Protetor Mentores espirituais E demais simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer terror Noturno Que a minha casa Seja abençoada Por Deus E seus emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu espírito Pacifica-me Para que eu possa ter Uma noite tranquila E transformadora Acalma minha mente De pensamentos negativos Relaxa o meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado esteja Para servir E ser um instrumento De Deus Dai força Ao meu espírito Recarregando As minhas energias Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam surgir Dai-me A inteligência mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer discórdias Retira Retira a angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Conceda Conceda-me O dom do entendimento Para que eu possa Entender O que eu preciso Fazer Que essa noite Eu possa Refletir Sobre o que eu preciso Melhorar como pessoa Como posso ser útil Ao próximo Promovendo a caridade E sendo gentil Com os meus semelhantes Abrindo um sorriso As crianças E aos idosos Exemplo vivo De como amar Rogo-te Para que me dê forças Para superar a inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu possa Conquistar Tudo o que eu quero De forma honesta E justa Respeitando meus pais Filhos e irmãos Que eu possa ser curado Pela luz do entendimento E da verdade Atitudes más Levam a pensamentos Pensamentos negativos Retira maus pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa Estar me atormentando Concede-me A paz de espírito E a perseverança E a perseverança E a perseverança E pacificando o meu ser E pacificando o meu ser Livra-me De preocupações E conflitos Reeduca E educa minha mente Celeste amigo espiritual Dr. Bezerra Do meu corpo Do meu corpo físico Do meu corpo físico E espiritual Concede-me Concede-me O remédio necessário Para curar as chagas Da minha alma Agradeço-me Agradeço sempre Por todo apoio Concedido Por todos os momentos De consolo Que tenho recebido Bençãos Sinais e orientações Passadas Por vossos Missionários Da luz Recaia sobre mim Vossas energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja abençoado Que eu possa Refletir sobre o que Eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores espirituais Que a minha água Venha a ser fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha a receber Meu anjo Protetor Mentores espirituais E demais simpatizantes E demais simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer terror Noturno Que a minha casa Seja abençoada Por Deus Por Deus E seus emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu espírito Pacifica-me Para que eu possa ter Uma noite tranquila E transformadora Acalma a minha mente De pensamentos negativos Relaxa Relaxa o meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado esteja Para servir E ser um instrumento De Deus Dai força Ao meu espírito Recarregando As minhas energias Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam surgir Dai-me A inteligência mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer discórdias Retira a angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Concede-me Concede-me O dom do entendimento Para que eu possa entender O que eu preciso fazer Que essa noite Eu possa refletir Sobre o que eu preciso melhorar Como pessoa Como posso ser útil ao próximo Promovendo a caridade E sendo gentil com os meus semelhantes Abrindo um sorriso Abrindo um sorriso As crianças e aos idosos Exemplo vivo Exemplo vivo Exemplo vivo De como amar Respeitando os meus filhos Filhos e irmãos Que eu possa ser curado Que eu possa ser curado Pela luz do entendimento E da verdade Atitudes más Levam a pensamentos negativos Retira maus pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa estar me atormentando Concede-me A paz de espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando a minha água E pacificando o meu ser Livra-me De preocupações E conflitos Reduca Minha mente E o meu espírito Protege-me Esta noite Concede-me O dom da cura Fluidifica A minha água E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Rogo-te Com enorme devoção E carinho O amparo De seus Benfeitores Espirituais Venho Diante de ti Médico do céu Pedir a cura Pedir a cura Do meu corpo físico E espiritual Concede-me Concede-me O remédio O remédio necessário Para curar As chagas Da minha alma Agradeço Sempre Por todo O apoio Concedido Por todos Os momentos De consolo Que tenho Recebido Bençãos Sinais E orientações Passadas Por Vossos Missionários Da luz Recaia Sobre mim Vossas Energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja Abençoado Que eu possa Refletir Sobre o que Eu preciso Mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa Ter Uma noite De sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores Espirituais Que a minha água Venha a ser Fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha Cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha Receber Meu anjo Protetor Mentores Espirituais E demais Simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer Terror Noturno Que a minha Casa Seja Abençoada Por Deus E seus Emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu Espírito Pacifica-me Para que eu possa Ter Uma noite Tranquila E transformadora Acalma Minha mente De pensamentos Negativos Relaxa o meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado Esteja Para servir E ser um instrumento De Deus Daí força Ao meu espírito Recarregando As minhas energias Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam Surgir Daí-me A inteligência Mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer Discórdias Retira Angústia A desesperança A ansiedade A ansiedade E o arrependimento Para que eu possa Entender O que eu preciso Fazer Que essa noite Eu possa Refletir Sobre o que eu Preciso Melhorar Como pessoa Como posso Ser útil Ao próximo Promovendo A caridade E sendo gentil Com os meus Semelhantes Abrindo um sorriso Às crianças E aos idosos Exemplo vivo De como amar Rogo-te Para que me dê forças Para superar A inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu possa Conquistar Tudo o que eu quero De forma honesta E justa Respeitando Meus pais Filhos E irmãos Que eu possa Ser curado Pela luz Do entendimento E da verdade Atitudes Más Levam A pensamentos Negativos Retira Maus Pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que Possa Estar Me Atormentando Concede-me Concede-me A paz de espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos Amigos espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando-me Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando-me Fluidificando a minha água E pacificando-me E pacificando-me E pacificando o meu ser Fluidificando-me A minha água E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Rogo-te Com enorme devoção E carinho O amparo De seus benfeitores Espirituais Venho Diante de ti Médico do céu Pedir a cura Do meu corpo físico E espiritual Concede-me O remédio necessário Para curar as chagas Da minha alma Agradeço sempre Por todo apoio Concedido Por todos os momentos De consolo Que tenho recebido Bênçãos Sinais e orientações Passadas Por vossos Missionários da Luz Recaia sobre mim Vossas energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja abençoado Que eu possa Refletir sobre o que Eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores E protetores Espirituais Que a minha água Venha a ser Fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha receber Meu anjo Protetor Mentores Espirituais E demais Simpatizantes Ao meu ser Estejam Estejam comigo Amparando-me E protegendo De qualquer Terror Noturno Que a minha Casa Seja Abençoada Por Deus E seus Emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu Espírito Pacifica-me Para que eu Possa ter Uma noite Tranquila E transformadora Acalma Minha mente De pensamentos Negativos Relaxo Meu corpo Para que eu Possa Acordar Amanhã Revitalizado E Proativo Animado Esteja Para servir E ser Um Instrumento De Deus Dai Força Ao meu Espírito Recarregando As minhas Energias Para ultrapassar Quaisquer Barreiras Que possam Surgir Dai-me A inteligência Mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer Discórdias Retira Retira Angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio E o equilíbrio A minha Alma Concede-me O dom Do entendimento Para que eu Possa entender O que eu Preciso Fazer Que essa noite Eu possa Refletir Sobre o que eu Preciso Melhorar Como pessoa Como posso Ser útil Ao próximo Promovendo A caridade E sendo Gentil Com os meus Semelhantes Abrindo Um sorriso Às crianças E aos idosos Exemplo Vivo De como Amar Rogo-te Para que me dê Forças Para superar A inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu Possa conquistar Tudo o que eu Quero De forma Honesta E justa Respeitando Meus pais Filhos E irmãos Que eu Possa Ser curado Pela luz Do entendimento E da Verdade Atitudes Más Levam A pensamentos Negativos Retira Maus Pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa Estar me Atormentando Concede-me A paz De espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos Espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando A minha água E pacificando O meu ser Livra-me De preocupações E conflitos Reduca Minha mente E o meu Espírito Protege-me Esta noite Concede-me O dom Da cura Fluidifica A minha água E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Rogo-te Com enorme devoção E carinho O amparo De seus Benfeitores Espirituais Venho Diante de ti Médico do céu Pedir a cura Do meu corpo físico E espiritual Concede-me O remédio Necessário Para curar As chagas Da minha alma Agradeço Sempre Por todo Apoio Concedido Por todos Os momentos De consolo Que tenho Recebido Bençãos Bençãos Sinais E orientações Passadas Por vossos Missionários Da luz Recaia E qual E qual Atitude Devo Tomar Peço Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores espirituais Que a minha água Venha a ser fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha a receber Meu anjo Protetor Mentores Espirituais E demais Simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer Terror Noturno Que a minha Casa Seja Abençoada Por Deus E seus Emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu Espírito Pacifica-me Para que eu possa Ter Uma noite Tranquila E transformadora Acalma Minha mente De pensamentos Negativos Relaxa Relaxa O meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado Esteja Para servir E ser um Instrumento De Deus Dai força Ao meu Espírito Recarregando As minhas Energias Para ultrapassar Quaisquer Barreiras Que possam Surgir Dai-me A inteligência Mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer Discórdias Retira Angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Concede-me O dom do entendimento Para que eu possa entender O que eu preciso fazer Que essa noite Eu possa refletir Sobre o que eu preciso melhorar Como pessoa Como posso ser útil ao próximo Promovendo a caridade E sendo gentil com os meus semelhantes Abrindo um sorriso As crianças E aos idosos Exemplo vivo De como amar Rogo-te Para que me dê forças Para superar a inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu possa conquistar Tudo o que eu quero De forma honesta E justa Respeitando meus pais Filhos e irmãos Que eu possa ser curado Pela luz do entendimento E da verdade Atitudes más Levam a pensamentos negativos Retira maus pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa estar Me atormentando Concede-me A paz de espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando a minha água E pacificando o meu ser Livra-me De preocupações E conflitos E educa Minha mente E o meu espírito Protege-me Protege-me Esta noite Concede-me O dom da cura Fluidifica A minha água E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Espiritual Concede-me O remédio Necessário Para curar As chagas Da minha alma Agradeço-me Agradeço sempre Por todo apoio Concedido Por todos os momentos De consolo Que tenho recebido Bençãos Sinais e orientações Passadas Por vossos Missionários Da luz Recaia sobre mim Vossas energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja Abençoado Que eu possa Refletir Sobre o que Eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores espirituais Que a minha água Venha a ser Fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha receber Meu anjo Protetor Mentores espirituais E demais simpatizantes E demais simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer terror Noturno Que a minha casa Seja abençoada Por Deus E seus emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu espírito Pacifica-me Para que eu possa Ter Uma noite Tranquila E transformadora Acalma Minha mente De pensamentos Negativos Relaxo Meu corpo Para que eu possa Acordar Amanhã Revitalizado E proativo Animado Esteja Para servir E ser Um instrumento De Deus Dai força Ao meu espírito Recarregando As minhas energias Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam surgir Dai-me A inteligência Mental e emocional Que preciso Para resolver Quaisquer discórdias Retira a angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Concede-me Concede-me O dom do entendimento Para que eu possa Entender O que eu preciso Fazer Que essa noite Eu possa refletir Sobre o que eu preciso Melhorar como pessoa Como posso ser útil Ao próximo Promovendo a caridade E sendo gentil Com os meus semelhantes Abrindo um sorriso As crianças Forças e aos idosos Exemplo vivo De como amar Rogo-te Para que me dê forças Para superar A inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu possa Conquistar Tudo o que eu quero De forma honesta E justa Respeitando Meus pais Filhos e irmãos Que eu possa ser curado Pela luz do entendimento E da verdade Atitudes más Levam a pensamentos negativos Retira maus pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa Estar me atormentando Concede-me A paz de espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando a minha água E pacificando o meu ser Livra-me De preocupações E conflitos E educa Educa minha mente E o meu espírito Protege-me Esta noite Concede-me O dom da cura Fluidificando a minha água E toca E toca o meu ser Celeste amigo espiritual Dr. Bezerra de Menezes Neste momento Concede-me Concede-me O remédio necessário Para curar as chagas Da minha alma Agradeço-me Agradeço-os sempre Por todo apoio Concedido Por todos os momentos De consolo Que tenho recebido Bençãos Sinais e orientações Passadas Por vossos Missionários Da luz Recaia sobre mim Vossas energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja abençoado Que eu possa Refletir sobre o que Eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores espirituais Que a minha água Venha a ser fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha a receber Meu anjo protetor Mentores espirituais E demais simpatizantes E demais simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer terror Noturno Que a minha casa Seja abençoada Por Deus E seus emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu espírito Pacifica-me Para que eu possa ter Uma noite tranquila E transformadora Acalma minha mente De pensamentos negativos Relaxo meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado esteja Para servir E ser um instrumento De Deus Dai força Ao meu espírito Recarregando As minhas energias Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam surgir Dai-me A inteligência mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer discórdias Retira a angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Concede-me Concede-me O dom do entendimento Para que eu possa entender O que eu preciso fazer Que essa noite Eu possa refletir Sobre o que eu preciso melhorar Como pessoa Como posso ser útil ao próximo Promovendo a caridade E sendo gentil com os meus semelhantes Abrindo um sorriso Abrindo um sorriso As crianças e aos idosos Exemplo vivo Exemplo vivo De como amar Rogo-te Para que me dê forças Para superar a inveja Para superar a inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu possa conquistar Tudo o que eu quero De forma honesta E justa Respeitando meus pais Filhos e irmãos Que eu possa ser curado Pela luz do entendimento E da verdade Atitudes más Levam a pensamentos negativos Retira maus pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa estar Me atormentando Concede-me A paz de espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença em meu lar Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando a minha água E pacificando o meu ser Livra-me De preocupações E conflitos E educa minha mente E o meu espírito Protege-me Esta noite Concede-me O dom da cura Fluidifica A minha água E toca E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Concede-me Concede-me O remédio necessário Para curar as chagas Da minha alma Agradeço sempre Por todo apoio concedido Por todos os momentos De consolo Que tenho recebido Bençãos Sinais e orientações Passadas Por vossos missionários Da luz Recaia sobre mim Vossas energias curativas De amor e paz Que nesta noite Eu seja abençoado Que eu possa Refletir sobre o que Eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa Ter Uma noite De sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores espirituais Que a minha água Venha ser fluidificada Com o remédio Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha receber Meu anjo protetor Mentores espirituais E demais simpatizantes E demais simpatizantes Ao meu ser Estejam comigo Amparando-me E protegendo De qualquer terror Noturno Que a minha casa Seja abençoada Por Deus E seus emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu espírito Pacifica-me Para que eu possa ter Uma noite tranquila E transformadora Acalma minha mente De pensamentos negativos Relaxa o meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado esteja Para servir E ser um instrumento De Deus Dai força Ao meu espírito Recarregando As minhas energias Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam surgir Dai-me A inteligência mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer discórdias Retira angústia A desesperança A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Concede-me O dom do entendimento Para que eu Para que eu possa Entender O que eu preciso Fazer Que essa noite Eu possa Refletir Sobre o que eu preciso Melhorar como pessoa Como posso ser útil Ao próximo Promovendo a caridade E sendo gentil Com os meus semelhantes Abrindo um sorriso Às crianças E aos idosos Exemplo vivo De como amar Rogo-te Para que me dê forças Para superar a inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu possa Conquistar Tudo o que eu quero De forma honesta E justa Respeitando Meus pais Filhos e irmãos Que eu possa Ser curado Pela luz Do entendimento E da verdade Atitudes más Levam a pensamentos Negativos Retira maus Pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele que possa Estar me atormentando Concede-me A paz de espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos espirituais Agradeço-lhes Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Agradeço-lhes 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 Que a minha casa Seja abençoada Por Deus E seus emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu espírito Pacifica-me Para que eu possa ter Uma noite Tranquila E transformadora Acalma Minha mente De pensamentos Negativos Relaxa O meu corpo Para que eu possa Acordar amanhã Revitalizado E proativo Animado Esteja Para servir E ser um instrumento De Deus Daí força Ao meu espírito Recarregando As minhas energias Para ultrapassar Para ultrapassar Quaisquer barreiras Que possam surgir Daí-me A inteligência mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer discórdias Retira a desesperança Retira a desesperança A desesperança A ansiedade E o arrependimento Daí-me Daí-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Conceda Concede-me O dom Do entendimento Para que eu Possa entender O que eu Preciso Fazer Que essa noite Eu possa Refletir Sobre o que eu Preciso Melhorar Como pessoa Como posso Ser útil Ao próximo Promovendo A caridade E sendo Gentil Com os meus Semelhantes Abrindo um sorriso As crianças E aos idosos Exemplo vivo De como amar Rogo-te Para que me dê forças Para superar A inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu Possa conquistar Tudo o que eu Quero De forma Honesta E justa Respeitando Meus pais Filhos E irmãos Que eu Possa ser curado Pela luz Do entendimento E da verdade Atitudes Más Levam A pensamentos Negativos Retira Maus Pensamentos Do meu ser Eu perdoo Aquele Que possa Estar me Atormentando Concede-me A paz De espírito E a perseverança Para vencer Queridos amigos Espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando Amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando A minha água E pacificando O meu ser Livra-me De preocupações E conflitos Educa Minha mente E o meu Espírito Protege-me Esta noite Concede-me O dom Da cura Fluidifica A minha água E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Rogo-te Com enorme devoção E carinho O amparo De seus benfeitores Espirituais Venho Diante de ti Médico do céu Pedir a cura Do meu corpo físico E espiritual Concede-me O remédio necessário Para curar As chagas Da minha alma Agradeço Sempre Por todo O apoio Concedido Por todos Os momentos De consolo Que tenho Recebido Bençãos Sinais E orientações Passadas Por Vossos Missionários Da luz Recaia Sobre mim Vossas energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja abençoado Que eu possa Refletir sobre o que eu preciso mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa ter Uma noite de sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores espirituais Que a minha água Venha ser Fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha receber Meu anjo Protetor Mentores espirituais E demais Simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer Terror Noturno Que a minha Casa Seja Abençoada Por Deus E seus Emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu Espírito Pacifica-me Para que eu Possa ter Uma noite Tranquila E transformadora Acalma Minha mente De pensamentos Negativos Relaxo Meu corpo Para que eu Possa Acordar Amanhã Revitalizado E Proativo Animado Esteja Para servir Para servir E ser um Instrumento De Deus Dai força Ao meu Espírito Recarregando As minhas Energias Para ultrapassar Quaisquer Barreiras Que possam Surgir Dai-me A inteligência Mental E emocional Que preciso Para resolver Quaisquer Discórdias Retira Angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha alma Concede-me O dom do entendimento Para que eu possa Entender O que eu Preciso Fazer Que essa Noite Eu possa Refletir Sobre o que eu Preciso Melhorar Como Pessoa Como posso Ser útil Ao próximo Promovendo A caridade E sendo Gentil Com os meus Semelhantes Abrindo Um sorriso Às crianças E aos idosos Exemplo Vivo De como Amar Rogo-te Para que me Dê forças Para superar A inveja A cobiça O egoísmo E a ganância Para que eu Possa Conquistar Tudo O que eu Quero De forma Honesta E justa Respeitando Respeitando Meus pais Filhos Irmãos Que eu Que eu Possa Ser curado Pela luz Do entendimento E da Verdade Atitudes Más Levam A pensamentos Negativos Retira Maus Pensamentos Do meu ser Eu Perdoe Aquele Que possa Estar Me Atormentando Concede-me A paz De espírito E a Perseverança Para vencer Queridos amigos Espirituais Agradeço-lhes Por vossa presença Em meu lar Auxiliando amigos Encarnados E desencarnados Fluidificando A minha água E pacificando O meu ser Livra-me De preocupações E conflitos Reduca Minha mente E o meu Espírito Protege-me Esta noite Concede-me O dom Da cura Fluidificando A minha água E toca O meu ser Celeste amigo espiritual Doutor Bezerra de Menezes Neste momento Rogo-te Com enorme Devoção E carinho O amparo De seus Benfeitores Espirituais Venho Diante de ti Médico do céu Pedir a cura Pedir a cura Do meu corpo físico E espiritual Concede-me Concede-me O remédio Necessário Para curar As chagas Da minha alma Agradeço Sempre Por todo O apoio Concedido Por todos Os momentos De consolo Que tenho Recebido Bençãos Sinais E orientações Passadas Por vossos Missionários Da luz Recaia Sobre mim Vossas energias Curativas De amor E paz Que nesta noite Eu seja Abençoado Que eu possa Refletir Sobre o que Eu preciso Mudar Qual estrada Devo seguir E qual atitude Devo tomar Peço Que eu possa Ter Uma noite De sono Tranquila E edificante Que eu possa Sentir a presença Dos meus mentores E protetores Espirituais Que a minha água Venha a ser Fluidificada Com o remédio Que necessito Para a minha Cura Eu agradeço Por tudo Que recebo E venha Receber Meu anjo Protetor Mentores Espirituais E demais Simpatizantes Ao meu ser Estejam Comigo Amparando-me E protegendo De qualquer Terror Noturno Que a minha Casa Seja Abençoada Por Deus E seus Emissários De luz Revitaliza Minha alma E o meu Espírito Pacifica-me Para que eu possa Ter Uma noite Tranquila E transformadora Acalma Minha mente De pensamentos Negativos Relaxa Relaxa O meu Corpo Para que eu Possa Acordar Amanhã Revitalizado E Proativo Animado Esteja Para servir E ser Um Instrumento De Deus Dai Força Ao meu Espírito Recarregando As minhas Energias Para Ultrapassar Quaisquer Barreiras Que possam Surgir Dai-me A inteligência Mental E emocional Que Preciso Para Resolver Quaisquer Discórdias Retira Angústia A desesperança A ansiedade E o arrependimento Dai-me A paciência A esperança A tranquilidade E o equilíbrio A minha Alma Concede-me O dom Do entendimento Para que eu Possa entender O que eu Preciso Fazer Que Essa Noite Eu Possa Refletir Sobre o que Eu Preciso Melhorar Como Pessoa Como Posso Ser útil Ao Próximo Promovendo A caridade E Sendo Gentil Com Os Meus Semelhantes Abrindo Um sorriso As crianças E aos Idosos Exemplo Vivo De Como Amar Rogo-te Para que Me Dê Forças Para Superar A Inveja A Cobiça O Egoísmo E A Ganância Para que Eu Possa Conquistar Tudo O Que Eu Quero De Forma Honesta E Justa